Salve, salve! Nesse vídeo eu vou te mostrar a nova melhor estratégia para você pegar seu Elite na temporada 40 da ranqueada baseado em novos personagens que estão muito bons na nova atualização e na nova temporada, beleza? E muitas mudanças que ocorreram. Estratégia muito atualizada. Aqui quem está falando com o Game, seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, beleza? Isso é porque a Winzl é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão. Você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% seguro e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz. Tem um programa de afiliado onde quanto mais amigos você chamar para o app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um Superstar da Inz. Olha aí, rapaz. E o diamante tá caro, né? Mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire. Então corra antes que acabe porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, eu vou estar adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. É o seguinte, a primeira coisa que eu quero considerar aqui que foi uma mudança gigantesca é que a Misha não presta mais, cara. Então ela tá saindo de toda a combinação agora. Cara, aquele benefício da Misha que você via antes dela não ser acertada dentro de carro fraco, carro aberto ou moto. Aquilo ali acabou, meu irmão. Acabou. Aqui você viu que eu nasci enrolação, né? Eu comecei a primeira dica sem nem cair no chão, rapaz. Então aquilo ali acabou, cara. Agora tem que voltar pro velho modo de tentar achar um carro bom mesmo. De verdade, se achar um carro mesmo top, tipo a Saveiro e o carro esportivo, cara, pegue. Pegue, que não é todo mundo que vai ter, tá ligado? Não é todo mundo que vai poder achar, porque são poucos que tem. Agora, cara, sem a Misha, isso é uma grande revolução. Você vai encontrar menos daqueles Zé Mortinha que fica... Cara, o Zé Mortinha que você encontra aí, pode atirar neles que tu vai fazer aquilo muito fácil, cara. Voltou tudo a como era antigamente. Cara... É, 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 rapaz. Essa habilidade da Misha realmente era muito quebrada, viu? Agora, eu não sei se precisava a galera mudar isso, né, cara? Fazia... Tinha muita estratégia boa pra fazer com a Misha, cara. Era muito, era muito insano. Aí, comente aí o que foi que você achou dessa mudança. Acabaram com a Misha. Mas, cara, eu achei que não era muito necessário. Mas se for pro jogo ficar equilibrado, realmente era necessário. Mas só que equilibrado como? É, o problema é que o jogo, cara, eles equilibram nos personagens e desequilibram nos outros. Sempre tem personagens quebrados, tá ligado? E, cara, é tipo o personagem que a gente vai usar aqui, ó. Agora, a Evelyn, ela tá muito boa, beleza? Ela tá muito boa. Não tão boa, talvez, quanto o Skyler. Mas, cara, essa estratégia que a gente vai fazer, ela é a melhor, beleza? Porque essa estratégia, eu caí longe, beleza? Caí longe e eu vou lutear. E, cara, a gente vai precisar dessa personagem pra sempre estar falando pra gente se tem alguém com a gente ou não, beleza? Que a gente vai saber se a gente vai continuar naquele lugar ou se a gente vai vazar, pegar nosso beco, tá ligado? É, pô. Porque com essa personagem, a Evelyn, ela tá pegando uma área agora maior, beleza? De personagens. Pra ser mais preciso, ela tá pegando agora uma área que não mostra aqui, não mostra. Eu esqueci que a habilidade ativa não mostra aqui, né, cara? Mas ela aumentou, cara, a área que ela pega. Ela tá pegando mais longe e tá localizando geral. E, cara, a minha tá recarregando muito rápido. Qual é a jogada aí, cara? Qual o segredo pra ela carregar rápido? É simplesmente você botar o pet punkin, beleza? O punkin, ele vai fazer ela recarregar a velocidade da luz. Ela já tá recarregando muito rápido, mas o punkin acelera mais ainda, beleza? Então você vai lutear tranquilo, rodando aí a Evelyn. Outra vez quero liberar pra ver se não tem ninguém com você, né? Pra ver se não tem nenhum perigo e tudo mais, tranquilo? É o seguinte, se inscreva no canal e ative o sininho das dedicações. Por quê? Você tá vendo que a dica aqui é insana e é sem enrolação. Então, você tem muito a evoluir assistindo aqui os vídeos do canal. Se inscreve aí, beleza? Tô esperando todo dia às 18h30 aqui no canal. Beleza, é o seguinte. Essas pessoas que estão aqui do jogo, né? Eu não sei por que, de um lado eu falei essas pessoas. Agora eu tenho que completar, né? Essas pessoas. Essas pessoas, cara, aqui eles, usualmente, eles não ficam no gás. Beleza? Então, é muito difícil achar alguém aqui no gás, hackeando aqui com ela, né? Cara, hackeando aí o posicionamento e, cara, escaneando tudo. Vai ser difícil, mas lá na safe o negócio fica diferente. Na safe, todo lugarzinho que você andar, vai ter alguém praticamente, beleza? E ela vai funcionar muito lá pra gente saber onde é que tá todo mundo. Se tem alguém na nossa frente, nas nossas costas, cara, isso é muito bom, beleza? Qual é o resto da combinação? O resto da combinação são esses personagens aqui, ó. Esses personagens, calma aí. Esses personagens que você tá vendo aqui, ó. O Luqueta também tem o Maxine e também aí a nova Olivia. Eu falo nova Olivia porque ela também, cara, foi refeita. Ela foi 100% mudada. Antigamente, ela levantava os caras mais rápido. Aí depois, ela foi upada, levantava os caras com mais vida. E agora ela foi totalmente reformulada e agora ela tá dando vida pra você, beleza? Ela tá dando o seu kit, seu inalador, tudo tá curando mais e é muito bonito, beleza? Você viu o que foi que eu fiz pra vir pra cá, pra longe, nesse começo? Como não pode mais pegar um carro, né, cara? O que foi que eu fiz? Eu peguei uma chupetinha. É, meu irmão. É que é método... É método antigo, mesmo. Método raiz. Método... É escola velha. Porque, meu parceiro, se você, antigamente, se você, né, acompanha o canal, você sabe que eu pegava, quase sempre pegava um carro, tipo aquele chip ali, ó. Qualquer carro assim. E eu guardava. Eu ia, tá ligado, me rotacionar, pegar meu mapa tudo com o primeiro carro que eu achava. Porque todos os carros dava de usar porque tinha a micha. Mas agora que não tem uma a micha à disposição, pode esquecer, beleza? Pode esquecer. E agora você vai ter que ir rotacionar mesmo de bandeiras tradicionais. A pé, chupetinha, essas coisas. Essas coisas, meu amigo. A micha foi de arrasta, beleza? Mas tá de boa, meu parceiro. Se você assiste meu canal aqui, eu vou trazer aqui as melhores combinações pra você. Porque, cara, se você usava muito a micha... Agora, não foi só você que perdeu ela, beleza? Foi todo mundo que usava ela também, cara. Então, todo mundo vai ficar no mesmo nível. Se todo mundo tinha acesso a ela, não pode ninguém ter acesso a ela. Foto, né, cara? Pronto, ficou todo mundo kits também. Ficamos kits. Mas... Ela podia facilitar muito o seu jogo, né, cara? Mas fica tranquilo aí. Essa combinação, esse chat dele aqui, vai dar certo também. Cara, é o seguinte. Eu vou tentar girar aqui. Você tem que tentar fortalecer suas armas. Pra tentar pegar chip. Não só chip. Isso aqui também funciona. Coisa bonita. Tem uma 12, rapaz, essa 12 zona aqui. Bonitona, potente e parruda. Ela aqui vai ajudar, viu? Porque aquela... Aquela MP5 nível 1 ou MP40, eu acho que não aguentava nada, não. Tem um carro ali na frente. Ah, é saber, ó. Então, é desses carros aqui que você pode pegar agora, beleza? Esse aqui é um deles. Que não é aberto. Você não é acertado. A mira padrão não puxa, né, cara? Porque com a Misha... Antigamente, cara... Com esse carro, eu não puxava. Se a Misha nunca puxou, beleza? A mira padrão nesse carro aqui. Então, ele sempre foi bom. E continua sendo bom pra você usar. Sem ela. Agora, se você botar a Misha, o carro vai ficar mais forte, beleza? O carro vai ficar mais forte. E ele vai ficar mais rápido. Vale a pena que eu vou usar a Misha por causa disso? Eu não sei. Na minha opinião, tem outros personagens. Porque você vai se beneficiar mais, cara. Vai dar melhor você usar ele. Né? Mas... Nada impede você de continuar usando a Misha aí, cara. Não sei. Mas essa combinação aqui realmente tá muito boa. Você pega a Elite. Ela é uma boa substituta aí da Misha também, tranquilo? Beleza. Olha o seguinte. Bora aqui. Pra safe. Porque essa estratégia aqui não é do gás, não. Tô ficando é doido já. Aí, calma. Eu gosto demais do gás. Você vê, eu sou apaixonado pelo gás. Até sem habilidade do gás, eu fico no gás. Sabe, como é que eu pôr um negócio desse? Você ficou... Agora... Meu parceiro, eu vou me posicionar no meio da safe. Por quê? Essa aqui é uma estratégia diferente mesmo, beleza? Posicionar no meio da safe. Mas por quê, calma? Porque no meio, é mais fácil fechar pra você. Se você tiver no meio bem posicionado, não vai dar muito ruim. Eu sei, eu sei que eu já falei. Que é, não vai pro meio do mapa. Que vai dar ruim. Mas, cara. No meio, dificilmente também vai dar pra você ficar. Tenta procurar um lugar mais próximo. Se você tiver um carro, pode ficar nos cantos também. Por que você não ficou no meio, calma? Porque tá aberto, meu. Você tá vendo lá que é no aberto? Por que eu vou ficar no aberto? Não dá certo. Não dá certo, ó. Ó, até aí, irmão. Ficar no aberto não dá certo. Beleza? Mas se tivesse uma construção aqui, eu ia ficar aqui no meio da safe. Eu acho que tem uma guarita. Tem uma guarita por ali. Essa guarita nevada aqui, meu irmão. Acabaram com a guarita igual acabaram com a micha, cara. Eita. Rapaz, vai o seguinte. Sempre fica de boa. Mas, cara, nos últimos vídeos, eu não tô fazendo nada de kill. Por quê? Porque eu não tô procurando. Eu não tô ruxando quando dá 10 views. Mas, cara, eu vou mudar isso agora. Quando der 10 views, você vai ruxar, beleza? Pode ruxar com todas as suas forças. Todas as suas garras. Olha, cadê? Cadê esses melinhos? Irmãos. Topo de morro é sempre o melhor lugar pra você fazer kill. Beleza? Topo de morro. Se você pegar um topo aí, dá muito certo. Mas só que aquele topo ali, eu acho, eu acho que não tá na... Eu tenho quase certeza que não tá na safe. Mas, beleza. De lá vai dar pra eu ter uma visão. Eu só espero que ela pareça um doido ali, me dando capa aqui do nada. Tranquilo? Mas vai dar certo. Cara, por que essa estratégia é boa pra pegar desafiante? Eita. Eita, calma. Rapaz, eu estou acertado. Por que essa estratégia? Beleza, menor. Beleza. Por que essa estratégia, cara? Ela vai fazer você... Puts. 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 Clica nesse vídeo na sua tela. E lá eu tô esperando com mais dicas. Eu vou te mostrar lá também como pegar desafiante em celular fraco. Nem sempre vai dar certo. Mas clica no vídeo na sua tela. Despera lá. Fui.